Aí eu fui também com o pessoal, com os meus pares, com as pessoas que trabalhavam comigo, falar assim, não adianta nada a gente projetar um futuro tão bacana para essa galera. E aí, no primeiro momento de aperto, o que eles faziam? Como eles não tinham uma reserva de emergência, a gente viu quão importante foi ter uma reserva de emergência na época de pandemia, o que eles faziam? Eles sacavam dinheiro que era para o futuro. Ou seja, aquilo lá volta três casas e começa tudo de novo. Então, eu falei, cara, essa realidade precisa mudar. E foi aí que eu comecei a ver um pouquinho mais a fundo a educação financeira, como sair de endividamento, também um pouco das minhas experiências. Então, tem um fato engraçado que eu vou te falar. Quando o Durão nasceu de verdade? Qual foi a maior dor? Então, essas mudanças que a gente foi fazendo na conversa com as pessoas, a gente viu que começou a dar certo. Que eles já começaram a formar uma reserva de emergência, sair de um endividamento, depois virar um poupador e depois um investidor. E era tudo relacionado a pequenas mudanças. E aí, eu vou te falar como que surgiu o Durão. No dia do meu aniversário, eu tinha um financiamento de um carro, que não era nem do meu filho, mas estava no meu nome e tudo mais. E, cara, no dia do meu aniversário, a primeira ligação que eu recebi, falei, pô, eu recebi uma ligação de parabéns. Pô, eram os caras cobrando um atraso de cinco dias de boleto, sabe? Uma coisa assim absurda, porque a gente tinha acertado datas e tudo mais. Falei, pô, cara, como é que é isso? Em vez de eu ganhar um parabéns, você imagina uma pessoa que está altamente endividada. Falei, eu preciso mudar alguma coisa. E eu já fazia algumas palestras para a educação financeira por conta dessas experiências. Só que aquilo, hoje, o pessoal fala de investimento, fala de criptomoedas, fala de taxa selic, essas coisas todas. Só que a educação financeira, nessa época, não era o UOL, não era o POP, não tinha o Famosinho. Hoje, você tem grandes influencers aí nessa área e eles têm o valor deles. Uma porrada de gente vendendo curso aí, de como operar em bolsa e tudo mais. Mas, muitas vezes, não levando em consideração o perfil das pessoas que compram esses cursos. Então, não que eu seja contra, mas tem que ponderar muita coisa. E foi aí que surgiu. E aí, no ano passado, quando eu saí dessa seguradora, eu falei, cara, agora é a hora de empreender e colocar alguns sonhos no ar. Então, fui fazer joias, que era uma coisa que era meio que uma terapia. E acabou que eu caí num lugar muito bacana. Eu vou até prestar uma homenagem aqui ao Carlos Casnati, meu querido mestre aí na área de joias, que se tornou também uma profissão. Paralelo a isso, eu continuei fazendo consultoria na parte de previdência privada, previdência complementar, eu prefiro do que previdência privada. Boa. Voltada, principalmente, para treinar e acompanhar corretores. Então, eu fazia esse tipo de consultoria. E aí, eu percebi, naquela virada de pandemia, que as palestras que eu fazia de educação financeira online não funcionavam muito. O cara, fecha o vídeo dele lá, você não sabe qual está sendo a reação. E aí, com o nosso amigo Gustavo Paz, nosso mentor de podcast, eu transformei a palestra na primeira temporada do Durão. Nossa, que massa! E aí, acabamos de finalizar a segunda temporada, e agora vamos caminhar para a terceira. Mas sempre voltado a isso, acho que a grande dor do brasileiro, e são coisas que você vem trazendo, e eu falei, cara, como é que pode? Pré-pandemia, o nível de endividamento estava em 60 e poucos por cento das famílias brasileiras. Na última pesquisa, já estava em 77,5 por cento das famílias brasileiras estão endividadas. 87 por cento disso é com cartão de crédito. Falei, cara, isso daí não vou conseguir acabar, mas eu acho que é a minha forma de dar uma contribuição para mudar um pouco a realidade do brasileiro. Então, acho que isso é importante. É isso aí que é o Durão. Não tem certo, não tem errado, não tem regras prontas, porque o Niltinho é um, o Ricardo é outro, teus filhos têm uma idade, os meus outra, tem quem é pai de pet, então por aí vai. Então, lá eu não tenho essa regra, não tem certo ou errado. Tem a vontade de sair dessa zona de desconforto, de endividamento, e ter uma liberdade financeira.